Eu disse que era rápido, já estamos de volta aqui com o Debate Esportivo. Hoje aqui no estúdio com a gente, o João Marcondelli, falando tudo sobre o Velo Clube, que vai disputar a Série A2. E também os nossos apresentadores, junto aqui comigo, o Reginaldo Botolim e também Ivo Rosalem. A gente vai fazer uma pausa rapidinha no futebol, já já a gente volta a falar com o Marcondelli, que chegou pergunta pra ele aqui, já já vou repassar pra ele. Mas vamos falar um pouquinho de basquete, porque o Rio Claro volta à quadra esta semana, o primeiro jogo do retorno da primeira fase. O primeiro adversário é a Liga Sorocabana, caiu o microfone, não tem problema, Marcondelli, o programa vivo é assim mesmo. A gente vai então acompanhar, gente, porque o Rio Claro a gente esteve no treinamento hoje lá e conversou com o fisioterapeuta, com o Fábio Joaquim, que falou um pouquinho sobre a lesão do Atilho, a gente foi realmente saber o que está acontecendo com o nosso pivozão Atilho, que teve um probleminha no final do ano passado e a gente vai ver se ele vai estar apto pro jogo ou não. O Atilho teve uma lesão muscular nas férias, logo após o jogo contra Brasília, que foi decretado a primeira de férias, né? E ele se machucou fazendo exercício na academia. E ao retornar a gente fez uma avaliação, fez uns exames, no caso uma ressonância magnética, onde constatou uma lesão muscular grave. Então ele vai ficar afastado por três semanas e pode estar retornando na terceira semana. Dá muita decepção porque era um momento que a gente estava empolgado nas férias, né? Você resolve treinar para focado e a frustração é essa, né? De você machucar numa academia, né? Mas assim, estou com a cabeça no lugar, eu acho que às vezes é melhor acontecer pelo excesso, né? Do que faz parte, né? Agora recuperar para poder logo ajudar os companheiros em quadro. Com certeza, estou focado nisso. É, a gente lamenta muito o que tem acontecido isso com o Atílio, né? A gente realmente não esperava, foi muito complicado. E ele tem três semanas aí, uma grande... vai fazer falta, né, Ivo? É lógico, principalmente pela situação da equipe, que precisa muito de todos os seus pivôs, né? Precisa rodar. Eu cheguei a comentar, em um dos últimos programas, que tinha visto o Atílio fazer um dos melhores jogos dele, nesse retorno a Rio Claro, em uma das últimas partidas que ele disputou. E eu falei, olha, ele vai fazer sombra, inclusive para o alemão, que tem oscilado bastante. Mas que falta de sorte, você vê. Mas o Atílio, claro, ele está certo, ele precisa treinar, né? Jogador, principalmente, e como ele e outros tantos, que tem um pouquinho de problema com o peso e tal, dificuldade, tem que treinar nas férias, sim, num período de intervalo. Mas você vê que falta de sorte plena, machucar numa academia, num momento que ele estava em boa ascensão com a produtividade dele na equipe de Rio Claro. Lamentamos muito por isso. Em relação ao Tom também, Reginaldo, só comentando também com o telespectador, o Tom já voltou aos treinamentos, que ele também estava sentindo uma doezinha no joelho, mas já voltou. É, isso que eu ia comentar, Ivo, o Atílio começou o campeonato não jogando muito bem, agora nos últimos jogos ele vem numa crescente, até alguns jogos jogando melhor até que o próprio Alemão, né? Realmente é uma falta de sorte mesmo. E o Rio Claro, se já precisava de um pivô, né? Agora fica sem um pivô, pelo menos por três semanas aí. Mas o bom é que o Rio Claro agora teve um tempo para poder parar e treinar e entender a filosofia do seu Dede Barbosa. Isso que eu acho que é importante também. Então, eu acredito que, de agora em diante, o Rio Claro venha melhorar o seu desempenho durante o campeonato aí. E eu sei que tem novidades, né, Blada, também? Exatamente. Vamos, quem vai contar essa novidade para a gente já é direto o secretário de esportes, Reginaldo Breda, que estava acompanhando o treino da equipe no finalzinho dessa tarde. A gente conversou com ele. A primeira coisa que a gente tem a esclarecer, ele vem para fazer toda a parte de preparação dele pós-operatório aqui em Rio Claro. A gente escreveu ele, porque a condição de jogo dele fica para março. Como ele está sendo pago por Limeira, Limeira emprestou para Rio Claro para que ele termine o NBB aqui com a gente. Faça a preparação aqui com o técnico que ele já conhece, com todo o aparato que a gente tem aqui na fisioterapia nossa, para ele fazer todo o encaminhamento dele aqui. Em condições de jogo, Rio Claro nos play-offs, ele poderá ser utilizado. Enquanto isso, Cássio Roque continua mantendo o salário dele e Rio Claro não tem despesas, né, Breda? Não tem despesa nenhuma para Rio Claro. Simplesmente ele vai fazer toda a preparação dele aqui e também terminar o campeonato junto com a gente. A gente tem certeza que vai disputar as fases de play-off e ele vai ser uma pessoa importante, mais um atleta que vai se juntar ao grupo e vai dar suporte ao técnico. Tá, então, palavras do secretário de esporte, Reginaldo Breda, esclarecendo este novo reforço do Rio Claro Vasquete, que é nada mais, nada menos que Bruno Fiorotto. Ivo Rosalem, Reginaldo, amigos de casa, é o seguinte, o Vasco da Gama tinha grande interesse no Bruno Fiorotto, inclusive ofereceu mundos e fundos para levar ele para o Rio de Janeiro, só que o Bruno Fiorotto quis ficar aqui em Rio Claro por já conhecer Dedé, por conhecer o alemão, ter um vínculo com o Cássio Roque, gostou muito da equipe e também pela amizade que o Rio Claro Basquete vem desenvolvendo. Então, ele recusou a proposta e também recusou a proposta do Vasco, porque no Vasco ele ia disputar a Liga Ouro e a Liga Ouro começa em fevereiro e ele não estaria recuperado, não estaria com tempo suficiente para se recuperar da sua lesão. E aqui a possibilidade de disputar os play-offs do NBB do Brasileiro começa em março, então ele teria possibilidade de jogo aqui. Nossa, mas que silêncio! É, falou tanto em Vasco, então não é? Mas, mediante tudo isso, acho que foi um grande negócio para o Rio Claro, porque é um atleta caro, que vem de graça, ele vem pela confiança do técnico, pela confiança dos companheiros e com certeza vai sim ajudar o Rio Claro nos play-offs, porque não é possível o Rio Claro não ficar entre os 12, gente. Não é possível. O secretário afirmou que vai classificar. Eu também acredito, né? E você, João Marcondera, que sempre está lá, você acredita que o Rio Claro fique entre os 12? Eu estou lá, mas eu acredito. E o que você achou do Bruno aí? Foi uma boa negociação? É, eu acho que é bom para os dois lados, né? É bom para a Limeira, que não está disputando, o jogador é colocado em condições de jogo, eles estão pagando o salário e vão ter que continuar pagando, então acaba sendo um bom negócio para o Rio Claro, basquete e para a Limeira. E aí, Ivo Rosalem? Um excelente jogador, né? O Bruno, aliás, ele enfrentou o Rio Claro recentemente, né? Ele veio aqui, ó, o Felipão. Eu não me recordo. Os basqueteiros aí mandam um zap zap para a Vlada, dizendo para o time, porque agora me fugiu o time, porque ele veio enfrentar o Rio Claro aqui. Mas teve esse problema de contusão, mas não pode jogar agora mesmo, não há tempo para recuperação, né? Tem idade ainda, sempre teve bom condicionamento do Fiorotto, espero que ele ainda esteja bem, porque nós já vimos o Fiorotto render muito no basquete de Limeira. E é uma posição que o Rio Claro precisa, né? Mas tem que classificar, sim, para o playoff. O Rio Claro tem time para classificar, apesar das dificuldades e até da falta de elenco. Mas, pelo que é competição, pelo menos entre esses 12 primeiros colocados, o Rio Claro precisa ficar. E o Bruno Fiorotto, pelo que o pessoal me passou lá, o Marcelo Tamião, também o Reginaldo Breda, a partir da semana que vem, ele vai estar aqui duas vezes por semana, acompanhando os treinos, e fazendo toda a recuperação dele na parte de fisioterapia. Então, seja muito bem-vindo, Bruno Fiorotto, que você também traga muitas alegrias ao Rio Claro Basquete, assim como os outros jogadores, que você consiga se integrar bem ao elenco e se recuperar da sua lesão para ajudar aí nessa caminhada no NBB. Bom, voltando, temos mais alguma coisa para falar? Então, o Rio Claro entra em quadra contra a Liga Sorocabana, né? O primeiro jogo aqui em casa, gente, nesse retorno é contra o Flamengo, dia 20, viu? Não foi lançado ainda a questão de promoção de ingressos, mas provavelmente vai ter alguma coisa pela frente aí. E, Rosalê, mais alguma coisa do basquete, querido? Não, acho que vamos parar por aí com o basquete, né? Já que o jogo demora para chegar ainda. Exatamente. E o Marcondeli está aqui, vamos aproveitar. Deixa eu aproveitar e passar uma pergunta para o Marcondeli, que chegou aqui. Faz essas duas perguntas aqui para o Marcondeli. Caio Henrique Duarte, obrigada, viu, por estar acompanhando. Sou velhista, quero perguntar para o João, se tem possibilidade do Tiago Fortuoso e o Reginaldo virem para o Velo. Seria a dupla de acesso esse ano? Não, não, não. Não, o Reginaldo, se eu não me engano, ele foi para o Atibaia, vai jogar no Atibaia a Série A3. E o Fortuoso, eu não sei, eu não sei nem onde que ele está. Hoje, não. Não houve nenhum tipo de negociação com esses jogadores? Negociação, não. Todo ano eles acabam oferecendo o Fortuoso de volta. Mas a gente acaba tendo outras opções e acaba decidindo para outros caminhos. Pelo visto, deixaram amigos em Rio Claro, hein? Exatamente, deixaram. Não, mas eles fizeram, eles foram muito bem no Velo e isso aí, o velhista não esquece. João, agora uma coisa que o pessoal às vezes sempre pergunta para a gente, né? O ano passado, o Velo terminou o Campeonato Paulista e depois não teve uma sequência a mais, acabou tudo. Qual que é o planejamento para esse ano, João? Termina o Campeonato Paulista, o Velo tem uma continuidade ou não tem? O que você está pensando aí do futuro do Velo? Olha, o Velo, nós temos alguma chance de disputar a Copa Paulista esse ano, continuar o segundo semestre. Com certeza nós vamos jogar Copinha o ano que vem. Nós vamos jogar o Sub-20 esse ano, nós já temos o Sub-20. Foi feita uma parceria muito boa com um grupo de pessoas de Araras e o time está montado. Então já tem algumas coisas para o ano que vem que já está diferente desse ano, que ficou tudo parado realmente. Sub-15, Sub-17, nós estamos conversando ainda. Sub-11, Sub-13 está com o Corderópolis. E a Copinha, a Copa Paulista, tem esse pessoal do Sub-20 que quer disputar, eles têm condições de ajudar a gente na Copa Paulista. Então nós estamos conversando. Se a coisa andar e tiver condições, vamos dizer assim, de a gente conseguir disputar bem a Copa Paulista, vamos disputar. Se não, a gente vai ser obrigado a segurar para o ano que vem. Isso aí é uma coisa que o dinheiro conta e não adianta você ficar também gastando muito dinheiro no segundo semestre e fazer falta depois no ano seguinte. Ô João, no bloco anterior a gente falava a respeito da importância do torcedor do Velo estar presente nos jogos, né, no Benitão. O Velo em algumas ocasiões lançou mão de horários e dias alternativos para fazer seus jogos em série A2. E já foi pensado alguma coisa desse tipo do Velo mudar alguma coisa nos jogos marcados na tabela ou o Velo vai seguir a tabela da federação? Não, nunca é a tabela da federação. Nós fazemos a tabela. Nós gostamos de jogar no sábado à noite, quarta-feira à noite. Se coincidir jogos do Rio Claro, TV, nós não podemos fazer dois jogos na cidade. Isso aí, o policiamento, pode ser 10 horas da manhã e 5 horas da tarde que o policiamento não aceita. Então, nós temos a opção de sexta-feira à noite e domingo à tarde. Tá? Domingo, 6 horas da tarde. Sexta-feira, 20 horas. Quarta-feira, 20 horas. E nas terça-feiras, às 20 horas. Então, os jogos são na quarta ou na terça, no sábado ou na sexta. Agora, nesse primeiro jogo, a sexta está cortada. Pode ser no sábado ou no domingo. É, porque o Rio Claro, inclusive... Eu não sei se... Um canal pago, né, divulgou isso. A gente nem sabe se é verdade ou não, mas o pessoal deu print, colocou na rede social que o Rio Claro iria estrear no sábado, às 9 horas da noite, Marcondeli. Então, se esse jogo for no sábado, a tendência do jogo do Vela é ser no domingo, às 6 horas da tarde. Muito bem. Porque nós não podemos puxar o nosso para a sexta. O campeonato começa dia 30. Entendeu? Se fosse outro, poderíamos até tentar puxar esse jogo para sexta-feira à noite. Mas eu acredito que nós tenhamos que jogar no domingo. Que nem a estreia contra o Guarani. Lembra? A estreia contra o Guarani, que é a estreia do campo em 2013, em 2014, nós jogamos domingo, 6 horas da tarde, mesmo horário. Ô João, outra coisa que às vezes o pessoal nos pergunta, é a questão do investimento do Velo. E às vezes até responde que o Velo é um dos times mais baratos do campeonato. O pessoal acha que é difícil. Como é que está a programação e o cronograma de investidores? É só você o investidor? Tem outros parceiros que estão vindo com você? Como é que está isso para a torcida poder entender um pouquinho, João? Não, não tem os parceiros. Nós temos aí 4 ou 5 parceiros que vão colocar os nomes na camisa, que são 6 meses, tem um X a cada um. Temos parceiros que ajudam a gente, sim. E isso ajuda bastante. A alimentação acaba saindo disso. Tem as placas, tem 30 placas no campo esse ano. Tem bastante coisa aí que acaba nos ajudando. Vamos dizer assim, tem o dinheiro da federação esse ano que está nos ajudando bastante. Aí 50% do orçamento vem da federação. Então, acho que dá para fazer um orçamento enxuto, lógico, que nós trabalhamos em cima disso. Não é um dos maiores realmente da Série A2, mas nós acreditamos que trabalhando direitinho dá para fazer um time competitivo. É o que nós estamos fazendo. Ô, João, Marco Aldeli, você, claro, acompanha muito o trabalho que é feito dentro de campo, né? Gosta, vive o futebol há anos e está sempre ligado nessas coisas. Eu tenho comentado que vejo essa base que o Velo manteve, praticamente, com esses jogadores que nós conhecemos, mas que estou esperançoso com novidades, com as novidades que foram acrescentadas a essa base que eu achava boa, porém limitada. E você disse já que é um elenco mais forte por causa disso. Eu pergunto a você, o que o Velo tem de diferente que vai além daquela base que nós conhecíamos? A diferença é que nós fizemos quase uma seleçãozinha do que aconteceu de melhor na Série A2 desde 2012. Então, nós trouxemos jogadores de 2013, que foram bem, 2014, 2015. Isso já deu, eu acredito, que já deu um grupo mais forte. Nós temos uma média de gols no campeonato já nos últimos cinco anos, quatro anos, que nós achamos que nós precisamos melhorar essa média de gol. Então, o que nós fizemos? Nós estamos investindo um pouco mais ali do meio para frente. Eu acho que a parte de trás desse ano o nosso está forte, está bem. Entendeu? A zaga melhorou também com a vinda do Andrézão e outros jogadores que nós trouxemos. Laterais também, eu tenho certeza que o Detoné joga ali, já mostrou que vai muito bem. E os que estavam no ano passado também. Então, a gente tem condições de... O meio de campo ali, os volantes também, nós temos um grupo mais forte esse ano. Então, a ideia é aumentar essa porcentagem de gols aí para o jogo e conseguir fazer um pouco mais de ponto e chegar onde nós queremos. Muito bem. A gente está chegando ao finalzinho deste nosso programa. A gente quer agradecer a presença aqui do João Marcondeli, que veio falar sobre o Velo. João, eu queria que você deixasse para finalizar aqui um recadinho para a torcida rubro-verde, que acompanha o time, que prestigia, que vai estar ali nos jogos torcendo e vibrando junto com o Velo Clube. Pode falar, João. Então, o que eu quero é que a torcida venha junto com a gente. Não esperem que todo jogo a gente vai estar dando espetáculo, não é isso. Nós vamos ter um campeonato muito duro. São três... Um jogo a cada três dias. É inacreditável. São 19 jogos em 59 dias. Então, nós precisamos da ajuda da torcida. Nós queremos que a torcida compareça, que a torcida vá para o estádio, que a torcida nos ajude nos 90 minutos. É lógico que você fica bravo quando o resultado não vem, quando o time talvez não esteja bem, mas pode ter certeza que não é falta de vontade, não. Todo jogador que está ali está querendo, veio para o Velo e está querendo chegar. A ideia não se fala em outra coisa. Entre eles, só se fala em chegar esse ano. E nós queremos que a torcida acredite nisso e que nos ajude. Não é só vir criticar. Eu acho que a torcida do Velo está na hora de começar a apoiar. Depois, cobrar. Mas primeiro apoiar. Eu acho que nós estamos precisando disso. Eu tenho certeza absoluta que a torcida do Velo esse ano vai participar e vai nos ajudar. Está certo, João Marcondele. Muito boa sorte para você nessa retinha final de preparação para a Série A2. Todo mundo acompanha o Velo Clube, que vai estrear contra a União Barbarense. Só respondendo uma pergunta aqui do Luiz Martins. Ele perguntou que horas que o Rio Claro vai enfrentar o Internacional de Porto Alegre amanhã. Pela Copinha é às 7 horas da noite. Está certo, Luiz Martins? E refrescando a nossa memória, Rubens Machado, nosso querido comentarista Rubão, disse que Fiorotto jogou aqui no Rio Claro Basquete há 5 anos atrás, mas jogou muito pouco porque teve uma lesão muito grave. Reginaldo Botolin, boa noite para você. Até a próxima segunda-feira. Boa noite para você, Vlada. Para você, Ivo. Boa noite para você, João. E boa sorte. Esperamos que o Velo realmente consiga ser objetivo e a gente venda muita camisa, se Deus quiser, esse ano. Falando uma coisa, é engraçado como as coisas se repetem. O Velo, há três anos atrás, jogou contra o Internacional nessa mesma fase da Copinha. Lembra disso? E acontece agora, pega o Rio Claro e Internacional de Porto Alegre. Acho que o Velo tem uma boa sorte e a gente está torcendo por isso. E para você, uma boa noite, uma boa semana e até a semana que vem com mais um debate esportivo aí, se Deus quiser. Ivo Rosalem, boa noite para você, meu querido. Uma ótima semana e a gente se encontra aqui na próxima segunda. Muito obrigado. Para você também, Vlada. Um abraço ao Rubão Machado que me mandou áudios aterrorizantes no celular. Hoje, que dia 15, vai ter guerra civil no Brasil. Rubão, você começou meia semana o Rubão com a gente, né? E também agradecer a audiência do Vair Ferreira, lá da Júnior Comunicação Visual, parceira nossa aqui do programa e também nossa lá na Calha, né? Vai, você que assiste o programa toda segunda-feira. Um grande abraço. E também ao seu Ayrton Vélez, que me adicionou no Facebook. Ele diz que assiste toda segunda-feira o programa. Muito obrigado. Olha, gente, quem ganhou o sorteio do Mundo da Bola, uma hora, que vai poder bater a sua bolinha, levar o seu time lá para o Jardim América, foi o André Barbosa. Então, André, a nossa produção vai entrar em contato com você. Meus parabéns, tá certo? Muito obrigada pela companhia de todos. uma ótima semana aí. Muito boa sorte ao Rio Claro, ao Velo, ao Rio Claro Basquete, que volta a quadra também. E a gente volta na próxima segunda-feira com todas as notícias destes times aqui da cidade de Rio Claro. Super beijo para todo mundo. Obrigada pela companhia. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.